O estabelecimento comercial, fundado há mais de 70 anos aqui na nossa região, continua fazendo história em Londrina. No patrimônio Espírito Santo, a famosa Venda dos Pretos, como ficou conhecida, no começo não tinha esse nome. Carlos Camargo foi saber tudo a respeito da história deste lugar, que faz parte da história de Londrina. A história é contada através de diversas fotos que aqui estão, inclusive de matérias importantes e interessantes da nossa gloriosa Folha de Londrina. Nós estamos aqui na Venda dos Pretos, que já foi Venda do Alto, que já foi um monte de outros nomes, mas é mais conhecida como Venda dos Pretos. Aqui, amigo, você tem uma simplicidade muito grande, onde você encontra uma casa daquelas construídas lá no início de Londrina, uma casa de madeira, uma casa que a gente olha nem forro tem, não tem, não tem laje, não tem nada disso, né? Uma casa simples, mas uma casa acolhedora, uma casa muito bacana, uma casa importante. E vocês estão aqui nesse estabelecimento comercial há quanto tempo? Aqui que o meu avô tem, vai fazer quase 70 anos que a gente estamos aqui nesse lugar. 70 anos? Quase 70 anos. O seu avô que inaugurou? Meu avô comprou, já tinha dono. Aí, quando meu avô comprou, já tinha outras pessoas que tocavam, né? De lá pra cá, meu avô, a gente tá até hoje. Vocês começaram com outro nome, né? Era, geralmente assim, era Venda do Incruzo, Venda do Alto, aí passou como Venda dos Pretos. Venda do Incruzo, porque é uma encruzilhada. É, exatamente, é uma encruzilhada. Você pega quem vem da Vila Regina? Regina, São Luís, Guaravera, ou se não, que vem da 445, ou que vem do lado de Cambé, ou vai pra Cidá, pro centro, né? Aí a gente fica bem no trevo, na encruzilhada mesmo. Na encruzilhada mesmo? É, é isso mesmo. E deu por esse nome. E deu por esse nome. Aí, agora, como mudou, né? E fica como Venda dos Pretos, todo mundo no ponto de referência, todo mundo sabe onde que é, né? E o pessoal vem pra cá pra tomar uma gelada? Imagina, vem, como vem, né? Vem de tudo quanto é parte, vem por aqui. E passa ciclista, e passa de tudo quanto é gente. Muita gente, né? É ciclista, é a pé, é correndo, é de ônibus, qualquer um passa. E é bem recebido, né? Chega aqui, se quiser um salgadinho, tem? Não, tem salgado, sim. Rapaz, ó, eu até comprei aqui, ó, pra levar pra casa. Eu acho que isso aqui, meus netos nem conhecem direito, ó. Olha só. Isso aqui é um doce de abóbora de coração. Olha só. Isso aqui, na minha época de moleque, era uma maravilha. No bar do tio Alcides, do porco russo, lá em Paiquerê, na saída pra Guaracá. Ah, menino do céu. Isso aqui era uma maravilha. Quando o tio falava, pode pegar a doce lá, eu ia vazado nesse aqui, viu? Tinha gente que gostava da paçoquinha. Essa aqui, ó, essa aqui é boa pra você fazer um sanduíche com pão, viu? Você abre o pão e taca a paçoquinha dentro e come pra você ver. Olha aqui, rapaz, isso aqui, na minha época, como é que chama esse docinho aqui? Qual? Esse. Canudinho aqui, ó. É canudo frito. Canudo frito. Na minha época, chamava nariz cheio. É isso. Chamava nariz cheio. Olha só, vem até a Maria Mole, vem com a bexiga. E ainda tem o doce, aquele ali é um doce de banana? É, doce de banana, aquele lá. Pessoal, tem suspiro, tem um monte de coisinha. Aí, claro, tem também esses já mais industrializados aqui, né, amigo? Mas aqui, o pessoal chega e chega, olha lá, falar em ciclista, ó, chegou um ciclista ali também. Você faz passeios por aqui, patrão? Passa por aí, dá uma volta por aí. Ah, é? Região aí de Londrina, Arapongas. E aí, pra abastecer, vem aqui. Opa, com a aguinha aqui, ó, geladinha, da hora. O atendimento aqui é legal. Ótimo. Bacana. Eu tinha sempre, eu sempre falei pra todo mundo que uma hora eu queria passar aqui pra tomar uma cachaça, uma pinga na Venda dos Pretos. Rapaz, já faz tempo que eu conheço isso aqui e nunca tive essa oportunidade. E agora eu quero, patroa. Capricha aqui, vamos ver. Uma cachaça. Olha a cachaça que ela vai. É? Ah, velho barreiro, olha lá. E vê uma cachaçinha ali. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pelo amor de Deus, senão também vai... E o limão. Limãozinho, vai. O velho barreiro com limão. Olha lá. Olha. E é desse jeito aqui, fi, ó. A cachaçinha vem assim, ó. Quem passar por aqui vai ter oportunidade de experimentar, de saborear, de viver tudo isso aqui, viu? Isso aqui é história de Londrina, irmão. Aqui tudo começou. Se você olhar deste local pro centro, você vai ver os prédios hoje gigantes lá. Mas quando vocês chegaram aqui não tinha nada disso? Quando o meu avô chegou é que é só mato, né? Ele veio pra ajudar a abrir a mata do Godói. E não tinha nada disso. Agora não. Agora você tá aqui, tá no paraíso, né? Praticamente. E você tem essa vista completa do centro da cidade? Claro que coisa é... Não trocam. Não trocam mais nada isso aqui, né? E eu sempre morei pra cidade. Mas depois que vim pra cá, agora nem volto pra lá. Acham no... Nossa, imagina. Nem pra dormir não volto mais pra lá.